Os caras atirar, mano. Já manda mensagem no grupo aí que é pra invadir a Alcatel amanhã. Vê a Alcatel na praça é pra matar. Atirou! É sério isso? Não! Eles atiraram! Tem isso... É sério que mataram a Itália? É. Ah, nem ferrando, velho, ó. JT, tá aí? Mano, acabaram de matar a Itália aqui na Alcatel, velho. Nós veio procurar o cara e mataram ela, velho. Caralho, é nada, mano. JT, pega eu aqui no... Aqui, ó, eu tô no norte aqui. Brota aqui, pai. Brota aí, brota aí, brota aí. O cara lá tá de fuzil, mano. Tem que pegar o corpo dela, né, mano? Oi? Quer que eu tento lá com a mão levantada? Que eu tô sem arma. Não, tu não viu. Nós businando os caras atirou. Tinha em cima do Mega Mall. Do Mega Mall tava de PT. Quer subir, Cleitinho? Eu tô sem arma. Bora lá na garagem pegar arma pra mim? Tu tá sem arma, velho? Tô, tô. Cês tão chegando aqui, ô... É, cê tá aqui no norte, velho. Vem comigo, Cleitinho. Vem comigo, Cleitinho. Eu tô sem arma, eu só vou. Tá, suave. Faz a frente no Mega Mall aqui, anima. Putz, pra que eu tenho um lá no C, velho. Mano, quer que eu pegue o seu carro e vou lá buscar meu musquete rapidão na garagem? Não, não, não. Confia. Só sobe aí, Mega Mall ali. Vê quantos tem. Mas ele vai me matar, mano. Só conta, se for um eu subo também, nós matamos esse cara. Quanto tempo pra chegar aqui no Mega Mall, velho? Tá me atirando. Vou entrar no quarto da mala. Sem visual. Entra no mala. Esse já tirou da esquerda, Cleitinho? Tamo aqui no taco, BK. Tamo aqui no taco, quer? Tá, tá, tá. É o seguinte. Ele atirou daqui, ó, na esquina aqui. Ó. Vocês chegando de carro, branco? Não, tá no taco. Putz, vai dar merda. É muito carro. O carro branco passou por nós agora, né? Tá, passou aqui também. Vou pegar o lance. Carro branco, mas é não. Suave, suave, suave. Demorou? Não arruma nada. É... Ele vai perder o lance? Você vai entregar pro Paquistão, sotaque. Boa. Putz, pra mim o recuo aqui vai ser foda, Cleitinho. Tentão, mas... Eu vou chegar ali, eu vou... Tá vendo? Tô no trem aqui, ó. Tá vendo, tá vendo. Demorou. Adianta pra mim aqui. Caraca, meu. Não, mas carro não tá saindo do nada agora, né? Acabou aqui, não tá corretivo então. Então, mas... O taco é do lado, tio. Aham. Aí a gente tá correndo. Deixa eu pegar... Bagulho na pista. Ver se não vai lançar todo aqui. Em cima do Mega Mal? É, mas eu preciso ser escola que primeiro pra mim passar cal. Vem cá. Cadê todo o C4? Ou na cidade já, tá me chegando. Tá no mal aqui. Tá, ó, coelho. Tá vendo a escada do Mega Mal? A gente vai avançar pra ela. Demorou? No já, vai. Um, dois, três, já. Vamos, vamos. Foi, foi. Faz a frente na escada. Faz a frente. Sabe. Aqui, ó. Aqui, ó. Vai ter um aí em cima. Vai, 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 coelho. Tá. Tá, sobe a escada da direita aqui, coelho. Escada da direita do Mega Mal. Vai. Ver se tem em cima. Não, aqui tá, né? Tá limpo. É, foi o que desceu. Foi o que desceu. Ô, BK. A Medusa tá com mais aqui. Ela pode entrar no Hunch? Não sei. A tela tá armada, mano. Uhum. Só tomo quando é que eles vão atirar de mosquete de lá. Faz aí. Hum, isso aqui é foda. Não, acho que nem já era, tipo, sei lá, tentar fazer alguma coisa agora. Vamos, pelo menos, só tentar recuperar o corpo dela, tá ligado? Vem comigo aqui, ó. Ele atirou aqui dessa esquerdinha. É, tô no lance meio que rosa. Salmão ou Cleitinho? Não, não. Eu vou chegar com um jipe. Lama preta chega demais, né? Correndo pra cá. Eu vou chegar lá pelas costas da casa base deles. Quem é esse cara aqui? Ah, é o Paquistão. Essa moita que pode ter um. Pode matar qualquer um que vem ali dentro, ou não? O pior é que acho que eu mostrei que eles não tem, tipo, uma deles. Ué, cadê o corpo da Itália? Eles pegaram o corpo da Itália, mano. Ah, não, velho. Eles levaram pra dentro da favela, cara? Levaram, mano. Tava no mala. Levaram, certeza. Foda-se, esses caras tá de mosquete. É só uma, mano. Eles estão? Você escutou o tiro? Não escutei, mas talvez, provável. Ah, o mosquete crescendo. Não, preto, 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 preto. Pode ser o texugo. Tchau, aí, tá o... Ó, tiro de mosquete. Você, Cleitinho? Não, não. Eu não peguei mosquete, não. Comigo, Tão. Nossa. Puxa, eles levaram ela pra dentro da comunidade, então... Como é que tá atirando, velho? É o Paquistão, é o Paquistão. Tem que avisar eles. Paquista, é nosso. É nosso, é nosso, é nosso, é nosso, é nosso, Paquista. É nosso, Paquista, é nosso, é nosso. Levei aqui, levei aqui, velho. Tem, tem, tem. Acho que foi desse bequim aqui. Cima. Cima, tem. Cima, 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 cima. Beca, eu posso entrar na favela deles aqui? Calma, calma, tem que pegar o de cima. Tem que pegar o de cima. Vem comigo, Coelho. Quem vai tentar entrar por trás? Não, a gente tá um nada aqui, velho. Puxa. Aonde que você tá? Pula o rastro, pula o rastro. Tá aqui, aqui, zero. Morreu, morreu. Matou não, lindinho. Ei, qual que é a rádio? Qual que é a rádio? Tem mais não? 269, 269, 269. Eu dei uma gasa, não sei se foi não. Deixa eu pegar o PT deles, era um pano. Acho que ele pegou o corpo da Itália, esse merda, velho. Eu vou fazer nada no bo... Isso, isso. Peguei. Isso aqui é o PT dele? Pega aqui, pega aqui, Cleitinho. É, põe um... Tire ali. Bota no corpo dele. Alguém pegou uma 5 delay? Peguei. Eu tô com essa bomba aqui. Eu vou pegar, porque eu tô com o PT. Pega aqui, Cleitinho. Tá gritando? Não, não, não. Aceito, só eu sei. Mano, eu não sei se a Marcela o cachorro pegou, se esse cara pegou ela, velho. Mas não tô achando o corpo dela, mano. Mano, eu tenho que ir em fuzil na hora que a gente... Ó, tem que ir pra falar pra dar uma balerrosa aqui, nos bombeiros. Vai parar aqui. Ô, Zé, mano, eu tenho quase certeza que eles levaram, porque da outra vez que nós trocou com eles, eles levaram tudo, mano. Demorou. Já manda no Twitter aí, depois não chora, viu? Vai dropar? Vai dropar aqui nos bombeiros, hein? Vai dropar? Um bombeiro. Avança comigo aqui, hein, rapaziada. Tô vendo uma menina desmaiada ali na... Ah, a Itália. É. E a Itália ali. Do outro lado da rua é a Itália. A mochila é da Alcatéia, dropou o bombeiro, um XLS. XLS. Vem, 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 Cleitinho. Tá roubando o carro aqui, cara. Dá carona aqui, ó, do jipe. Dá carona do jipe. O Lux, a polícia tá aqui, velho. Esses carros pretos aí atrás. Pega os moleque, pega os moleque. Nossa. Bora. Vai, bombeiro, vai, vai, vai. Perceito preto, é lá? Polícia, olha lá. É uma rajadão só da polícia. É polícia? Bombeiro, é polícia? É, chega com a polícia, polícia. Peraí, bombeiro. Bombeiro, eu não sei. Eu sei que chegou a polícia. Bombeiro. Chegou uma madagote aí. Putz. Lambo preto é nossa? Boa, Zé, já tá tendo. Não, uma é uma. Ah, não vai cheirar ficar aqui, não, mano. Matei um prêmio, eu acho. Eu levei lado, mano. Tem prêmio no bombeiro. Prêmio em cima do bombeiro? Em cima. Baixo e em cima, dos dois lados. Cuida que o Grae tá apitando. Tem um estacionamento lá. O Grae tá apitando aí. Tomei do Grae. Dei muito no Grae. Nossa, o cara atrapalhou. Ah, mas por que que os caras do bagulho foi atirar na gente, velho? Não deu nada, não deu nada a ver. A outra Lambo preta não é nossa então, né? Pode matar, né? Os caras vai dropar, se pá, cuidar do L lá. Mercedes preta é nossa? É bom rotar aqui, hein. Eles tão dropando em cima do prédio. Rotou daqui, rotou daqui. Pega, pega, pega o Jeep aí, ó, rapaziada. Alguém pega o Jeep, sai daí. Só recua lá pra onde a gente tava. Eu tô tentando pegar o Jeep aí também lá do estacionamento. Então deixa o Jeep aí só recua. Dropar em cima do prédio do lado da corrida. Demorou. Você despreta, nossa, sim ou não? Não, mas não é por isso que você vai ficar apocando, JT. Para com isso. Sou eu aqui, ô, Eldin. Tô retirando muito não, né, JT? Ah, que susto. Volta, volta pra um Mega Mall aqui, rapaziada. Consigo dividir contigo, meu irmão. Pera aí. Tô com doce. Ó. Passou pouco ano aqui, meu irmão. A barra é a barra. A barra é a barra. É a barra é a barra. Tá, o rosa, o carro rosa. Não é nosso, né? Ele dropou, tá? É da menina, né? Onde que é a barra é a barra? Tá, ó, os dois carros droparam aqui atrás, C4. Tá ligado? Essa barra é de quem? Não é nosso, não é nosso. Não, eu tô matando aqui, eu vou pegar as munição dele, depois nós desenrola. Dropou um do paquista. Ele dropou onde nós matou aquele cara. Ele dropou onde nós matou aquele cara em cima, exatamente o que o rosa falou. Papo de uns quatro em um carro e deve ter uns dois, três no lancer, mano. Peguei. O lancer branco, quem dropou foi eu aqui atrás do bagulho. O lancer meio rosa, meio salmão? Não, é um branco, não é um rosa. Tem uns, tem um nada no preço também. Tô tomando... Ah, vem nem ferrando, mano. Ai, que saco, velho. Que ódio, mano. Amém. Amém.